Fala Barbudos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard. Tudo barba? Eu sou o David e hoje nós vamos ver se aquela história de cortar, raspar a barba realmente faz ela crescer mais cheia, mais grossa e mais rápida. Roda a vinheta. E aí Barbudos, espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos de volta. E hoje eu quero falar sobre aquele assunto de raspar a barba, uma história que todo homem escuta desde a adolescência. Se você raspar a sua barba, usar uma gilete, os fios vão crescer mais rápidos, mais grossos, mais fortes e a barba vai ficar mais cheia. Então hoje a gente vai ver se essa história é realmente verdade. E galera, se vocês estiverem curtindo os vídeos aqui no canal, por favor não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim vocês não perdem nenhuma das novidades e também não se esquece de se inscrever lá no meu Instagram, que eu posto novidades diariamente. Então Barbudos, todos nós já ouvimos essa história de que se você raspar a sua barba bastante, né, desde a raiz ali com uma gilete, a sua barba vai crescer mais forte, mais rápido, vai estar mais resistente, mais cheia, enfim. E logo de cara eu quero falar pra vocês que não. Desculpa aí estourar o sonho da maioria, mas isso aí é tudo baboseira. Tá bom, gente? Já fizeram vários estudos, inclusive um dos primeiros estudos que foram feitos para saber se realmente raspar a barba dá aquela fortificada preenchida e ela cresce mais. Foi feito um estudo em 1928, se eu não me engano, e viram que não, tá? Não tem absolutamente nada a ver e os estudos até hoje, com relação a esse negócio de raspar a barba, continuam sustentando a mesma ideia. Não ajuda em absolutamente nada. Então, da onde que surgiu essa ideia de que raspar a barba vai fazer ela crescer mais cheia, mais forte, mais rápido? Primeira coisa, isso surgiu na adolescência, porque durante a adolescência, na puberdade, é quando os fios começam a crescer e aí não tá bonito, porque não tem muitos fios, né, então tá crescendo alguns aqui e ali, e aí o moleque, super empolgado, vai lá e ele quer raspar, fazer a barba pela primeira vez. Então ele começa a raspar e raspar, porque ele não quer ficar com aqueles pentelinhos espalhados no rosto. E o que acontece é que, na fase da puberdade, os hormônios estão ali no pico e isso faz com que os pelos comecem a crescer mais rápido. Então, cada vez que ele vai lá fazer a barba, dá a impressão de que os pelos estão voltando mais rápido e mais pelos, porque ele está raspando, mas não tem absolutamente nada a ver. Aquele trajeto, né, aquele crescimento dos pelos dele aconteceria igualmente, mesmo se ele não fizesse a barba. Tanto que eu conheço muitos judeus religiosos que nunca encostaram uma gilete no rosto, porque não pode, e eles têm barbas cheias, lindas, maravilhosas. Então, esse negócio de raspar a barba, primeiro, na adolescência, essa é um dos motivos pelo qual as pessoas acham que raspar a barba faz ela crescer. Uma outra coisa que acontece é que quando a gente raspa, passa uma gilete ou até mesmo uma máquina, você está cortando o pelo, né, a ponta do pelo, né, porque a lâmina ou a máquina não vai chegar até a raiz, ele bem é superficial, o pelo que estiver saindo ali da pele, ele não vai entrar mais na derme. Agora, uma coisa que vocês têm que reparar é o seguinte, o pelo, o formato de um pelo, seja da cabeça, do rosto, do corpo, ele é sempre mais grosso na base e ele vai afinando até chegar na ponta. Se você corta na metade, você está com aquela parte do tronco, vamos dizer, mais grosso, o que dá aquela impressão de que você está com o pelo crescendo mais grosso, porque aí começa a crescer aquele tronco, né, o pelo continua crescendo. Então, muita gente tem aquela ideia de que, poxa, eu faço minha barba quando eu corto, mas aí eu vejo que ela está crescendo mais grossa. Não está crescendo mais grossa. É porque você só cortou a pontinha fina do pelo, mas o pelo continua a mesma coisa e o trajeto dele no crescimento vai continuar. Sempre o tronco vai ficar mais grosso e a pontinha vai afinando, né. Você seguindo ali as fases do crescimento do pelo, você tem anágena, catágena, telógena, exógena, a fase de crescimento, aí ele para de crescer, fica ali estagnado, aí você tem a telógena, que é a fase que o corpo começa a preparar o pelo para cair, porque já tem um querendo vir por debaixo da pele, e aí, finalmente, a exógena, que é a fase na qual o pelo velho, que já está lá há um tempinho, cai e dá espaço para o novo crescer, tá. Então, essas são as fases. Então, de forma nenhuma, o cortar vai fazer com que aquele ciclo mude. Você quer, por exemplo, tentar ter mais pelos no rosto, você tem uma barba falhada, muito ralinha, aí você tem que apelar para outros produtos, por exemplo, que nem o minoxidil. A gente conhece muita gente que usa minoxidil e realmente teve resultados, porque o minoxidil funciona para fazer com que aqueles pelinhos que estão ali debaixo da superfície da pele consiga receber aquele adubo, vamos dizer, né, que é o medicamento do minoxidil para ajudar ele a crescer. É isso que ele faz. O seu corpo, naturalmente, não consegue fazer aqueles pequenos pelinhos lá embaixo crescer. O minoxidil vai lá e faz com que aqueles lá cresçam também. Isso é uma explicação bem básica, bem simples, mas é isso, tá. Então, o cortar não vai fazer isso. Mas se você usar um medicamento, aí sim ele pode te ajudar, se você tiver pelos ali para crescer, tá. Então, isso também é uma ilusão que muitas mulheres têm, porque as mulheres acham que se raspar as pernas, os braços, a virilha, etc e tal, até mesmo o rosto, mulheres que têm um pouquinho mais de pelo no rosto, com gilete, elas acham que, poxa, quando eu faço isso o pelo está crescendo mais grosso. Não está. Voltando àquela história da raiz e do tronco e da ponta do pelo. Você está só vendo aquela parte mais grossa. Mas ele não está voltando mais grosso. Ele está voltando igualzinho como ele sempre foi. Ok, galera? Então, é daí que surge essa ideia, esse mito, de que se você raspar a barba bastante, você vai ter uma barba mais cheia. Isso não funciona. É uma ilusão? É. Mas como eu falei, ah, se eu raspar e aí eu estou com a parte mais grossa do fio, então não dá a impressão que a barba está mais cheia? Não. Porque quando ela vai crescendo, que nem eu falei, você vai ficando com a pontinha mais fininha. Ó, se você reparar, olha aqui, ó. Sempre na ponta, no final da barba, ele vai afinando. Isso todo o barbudo tem. Por mais enorme que a barba dele seja, quando vai chegando aqui na ponta, vai ficando fininho, meio transparente. E não tem o que fazer, gente. A gente aprende, se você quer ter uma barba longa, você vai aprender a pentear a sua barba para que ela fique com um pouquinho mais de volume e não apareça tanto isso. Mas não tem o que fazer. Eu, por exemplo, que tenho a minha barba bem cheia, mais ou menos, até aqui. Daqui para baixo ela começa a ficar muito fininha. Por isso que eu uso o formato mais em V na barba. Tem homem que tem barba bem mais cheia, tem muito mais pelo, então eles podem usar aquele formato mais quadradão, arredondado. Você pode usar produtos, por exemplo, que nem um grooming. Eu gosto de usar o grooming da barba de urso, ou, por exemplo, o grooming da barba urbana, que eles dão um pouquinho mais de volume na barba, ajuda a pentear, dá uma modelada, segura ela no lugar. Ajuda bastante, tem xampus também, a barba de urso, eles têm também o xampu, que é o xampu Vais. É um xampu que dá bastante volume na barba, entendeu? Se você usar produtos que causam, como eles chamam de desmaio, que é aquele produto que deixa o pelo bem liso, ou se você usa muito óleo na barba, para deixar os pelos bem lisos, ou até tentar alisar com uma escova ou com um secador, o que acontece? Você está tirando aquela ilusão do volume, e aí, se você já tem uma barba ralinha, vai ficar uma aparência ainda mais ralinha. Então, o bom para essas técnicas de alisar a barba, é as pessoas que têm aquela barba muito, muito cheia. Agora, se você não tem uma barba muito cheia, essa técnica de tentar deixar a sua barba lisinha, ou usar óleos ou produtos que deixam ela muito lisa, não funciona. Você precisa deixar ela com volume. É que nem quando você pega um algodão. Se você pegar uma bola de algodão e alisar, e esticar e tudo mais, vai ficar uma coisinha fininha. Agora, se você dá aquela maciadinha, sem pressionar muito, vai ficar com volume. É a mesma coisa que acontece na barba. Tá bom, galera? Então, eu espero que tenha ajudado aí, se ainda tem gente achando que raspar a barba vai ajudar a crescer, tá? Isso aqui não é uma opinião, gente. Isso daqui são fatos, foram feitos estudos. Eu até vou deixar um link aqui embaixo para vocês darem uma olhada, mas é simplesmente entrar no Google e dar uma pesquisada. Vocês vão ver que isso é mito. A gente escutou nossos avós, bisavós, nossos pais, mas infelizmente não tem nada a ver. A gente só passou pelaquela experiência gostosa de poder fazer a barba pela primeira vez na adolescência, tá, gente? Então, ficamos por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. E lembrem-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho